Aprendi com o capítulo 14, versículo 15, Bruno Kinga Vamos pro lado da salvação ou da fatigação Os demônios do samazã Arrerre, alíra, babacódia, valentura Arrerre, alíra, babacódia, valentura Eu li as nios, o próprio futebol O touro sempre foi banalizado, sempre foi desvalorizado Sempre foi visto como o estilo dos malucos e dos atrasados E quem fazia esse estilo na altura nunca havia cachê E você chegou mesmo com bravura, fizeste o estilo crescer Muita gente duvidou, mas há quem já pagava pra te ver Saibas que é por causa de ti que eu uso o cu duro no estado de comer Eu sou um Caio Manuel Mendes, nascido em 30 de outubro de 1986 Que em Bila dançar é quatro, foi em 2004 e não seis Há quem diz que não estudaste, que só cantaste estupidez Mas a Bodeuí que estudaram e não fizeram nada que você fez Sempre foste persistente e levaste o cu duro além fronteira Cantaste para o presidente e já levaste lá fora a bandeira Sempre foste o nosso rei, seu Deus sabador que deixaste aqui Já quis te falar isso antes e não depois de você partir Ontem tinha que ser feriado, você não pôde ser enterrado Porque a ministra da cultura sabe que um herói tem que ser guardado Mamá Uesa, muito obrigado, cuidaste bem do nosso estado Mesmo com altos e baixos não fugiste e te veste aí ao lado Olha tens o nosso respeito, porque és uma mulher que pensa E obrigado por não aguentares na saúde e na doença Olá, meu Deus, obrigada Não adiu Aben, não adiu Aben, não adiu Aben Aben... Aben, não adiu Aben, aben, não adiu Aben Aben, não adiu Aben, aben... Suportaste muitos tabus, mas você sempre foi forte Cabelo pintado e estatus, tudo começou lá no rock Os teus bifes com Bruno M, nós gostávamos dos vossos choques Porque até os músicos dos cremes também te tinham como suporte Lavavas carro, destina divo, suportaste cadeias Diziam que não tinhas futuro antes de ser o ego, mas plateia Aparecias drogado nos shows e até nos programas Os mais velhos não te curtiam antes de Deus enviar tua dama Meteste o sambizanga no mapa, isso até o diabo sabe Ouve a voz do Russo Kappa, meu estado eu te conheci na BAB Mirelson sinto pela perda, eu sei que tá a ser muito difícil Porque pra nós colegas e fãs suportar essa torta se é difícil Bruno King e o Anderloy, não acredito que uma grelha foi Como é que tá o sambizanga? Me diz como é que tá os lambas Já liguei no meu gêmeo Saka pra me dar notícia do que lamba Será que uma amizade no seu reservou mesmo um lugar pro camba? És o orgulho desse estilo, vamos fazer uma estátua vão ver E merece-ste guardado ao lado do teu patrimônio mansão E merece-ste guardado ao lado do teu patrimônio mansão É o meu Deus, 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 Deus! A CIDADE NO BRASIL